Olá, estamos iniciando mais um Câmara Entrevista e hoje a temática vai ser as ações de prevenção à violência contra as mulheres. Para tratar desse assunto recebemos a convidada Maria Celeste Landerdahl, que é integrante do Fórum de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e também coordena o programa 50-50. Maria Celeste, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui para falar de um tema tão importante para a sociedade. Bom dia, Matheus, eu que agradeço o convite, muito importante, sim. Querendo fazer uma correção, Linha, na verdade as nossas ações elas são bem mais amplas do que só o enfrentamento à violência. O Fórum de Enfrentamento à Violência realmente trabalha com aquelas instituições, com aqueles serviços todos que trabalham com mulheres em situação de violência. por exemplo, o Juizado de Violência Doméstica, a Secretaria de Saúde, a Delegacia da Mulher, a DPPA, enfim. A Coordenadoria Regional de Saúde. A Coordenadoria Regional de Saúde, isso. Nós temos todas essas entidades, esses serviços no Fórum, na tentativa de formar uma grande rede de atenção às mulheres em situação de violência. Essa é bem específica. Já a campanha... Mas é isso que eu queria perguntar. O Fórum, se a senhora não me perguntar, o Fórum, ele é um guarda-chuva mais amplo. E dentro do Fórum tem a campanha 50-50. Exatamente. Exatamente. E qual é o papel da campanha? O que consiste a campanha? A campanha, é tão longa essa história, mas a campanha surgiu dentro do Fórum na tentativa da gente concretizar algumas ações que poderiam ser benéficas, inclusive, para que a rede se estabeleça melhor. Então, um dos grandes objetivos nossos, da campanha, é disparar, possibilitar um diálogo maior na sociedade civil, que se dá no Fórum. O Fórum tem todas as representações, tem mais de 80 representações lá dentro. Quais entidades, assim? São essas que eu te falei, né? Os CRAS, os CRES, a Secretaria de Saúde... A OAB está em pé? A OAB, sim. A OAB nós temos duas ou três comissões, né? A mulher advogada, a da família e a da criança e a adolescente, né? As meninas estão sempre lá. A DPPA, a Delegacia da Intolerância com a Delegada Débora, a Delegacia da Mulher com a Delegada Elizabeth, o Judiciário da Violência Doméstica. São várias... A Câmara participa do Fórum? Não, não diretamente. A Marina faz parte como pessoa... A vereadora Marina. Isso, como pessoa física ela faz parte, né? Mas a instituição Câmara não tem ação? Não, a instituição Câmara não, né? Então, nas nossas discussões, no fim de 2019 ainda, nós propusemos fazer alguma coisa que desse visibilidade para a necessidade de começar a se pensar a Santa Maria em termos de políticas públicas para as mulheres. Por isso que eu até falei, é mais do que enfrentamento à violência. São políticas públicas que, no frigir dos ovos, lá adiante, vão fazer o enfrentamento à violência, né? Vão fazer a prevenção da violência. Então, a campanha é mais ou menos por aí, né? A gente propõe um diálogo da sociedade civil com a gestão do município, com a Câmara, no sentido da gente contribuir na criação de instrumentos que vão ao encontro dos direitos das mulheres em Santa Maria e das políticas públicas para as mulheres como um todo, dentre eles a violência, né? Então, nós temos um objetivo bem amplo, né? Mas entre os nossos objetivos específicos estava a gente tentar dialogar com a gestão para a criação de um centro de referência a mulheres em situação de violência, né? E acho importante que a professora Laura Cortes venha, inclusive, falar sobre isso, né? Num outro momento, porque não deixa de ser uma pauta maior do fórum todo, né? E esse centro, nós conversávamos há pouco antes, no início do programa, a senhora me dizia que foi uma pauta do fórum e ele já está com o recurso garantido, né? É, nós fizemos uma contribuição, né? A gestão, né? Auxiliando eles num diagnóstico dos serviços aqui em Santa Maria, serviços que atendem mulheres em situação de violência. E foi encaminhado para Porto Alegre, né? E a notícia que nós temos é que já está garantido, né? Nós precisamos fazer com que a emenda que a vereadora Marina Calegaro fez no PPA e que passou, né? No PPA e que foi e que o Pozobon assinou embaixo, nós precisamos que essa lei seja incluída na LDO. Eu acho que vai ser votada em novembro, né? Eu acho que é. Então, veja assim, a gente está sempre lutando, 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 né? Mas Santa Maria precisa de um centro de referência, que é aquele espaço que vai acolher mulheres em situação de violência. As mulheres hoje não sabem para onde que vão. Seria uma atenção mais psicossocial, digamos assim, certo? Também. Jurídica, psicossocial e de encaminhamentos. Para serviços. Tudo num lugar só. Exatamente. Entende? E numa zona que fosse central para as pessoas virem das suas regiões, né? Então, logicamente, a gente precisa de uma casa grande, né? A gestão vai ter que providenciar numa casa grande. Para que se façam grupos, inclusive, para que esse centro faça grupos com as mulheres, com os homens, né? Se façam campanhas de prevenção ou violência. Veja que aí está bem mais específico o centro de referência. Mais ligado à violência. E um outro objetivo nosso, isso tudo foi, esses objetivos todos foram traçados em reuniões do fórum, tá? Não foram coisas fechadas, assim. Foram, né? No fórum a gente apresentava e aí a gente ia... Debatido com várias entidades. Debatido com todas as entidades que estavam lá. E pensamos também que nós teríamos que ampliar a representatividade do Conselho de Direito das Mulheres. Pois é, é isso que eu queria lhe perguntar também, assim. No dia 30 de junho, né? A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, que é a comissão permanente aqui da casa, que a senhora citou a vereadora Marina Calegaro Preside, e essa comissão é composta por mais seis vereadores e vereadoras, né? Realizou uma audiência pública para debater especificamente, né? Essa questão do enfrentamento... Da mudança na lei. Da mudança da lei. Da alteração da lei. Da substituição da lei, né? Substituição da lei. Eu queria que a senhora falasse para nós, primeiramente, antes de entrar pontualmente nas principais mudanças dessa legislação proposta, inclusive essa legislação já foi aprovada na comissão e agora vai ser encaminhada para o Executivo, que é quem tem que executar ou não. Por que mudar a lei? Desde 1988, essa lei foi criada em 1988 e ela passou por alterações. Ela já está defasada. Por que alterar essa lei? O nosso conselho foi criado em 1988, então ele tem uma lei de criação, né? Em 89, nós temos outra lei, que daí se colocou ali os membros, né? Que fariam parte desse conselho. E de lá para cá nós tivemos várias outras leis, eu imagino que umas seis, sete leis mais, sempre acrescentando alguma instituição ou retirando alguma instituição que queria sair, mas sempre as instituições nominadas, são 11 instituições nominadas. Então, nós achamos que é um conselho muito fechado nesse sentido, né? Nós queremos abrir, nós queremos que ele seja mais representativo, inclusive, da diversidade de mulheres que existem, né? Nós queremos, por exemplo, que o forno... A sociedade hoje está bem diferente de 1988, né? Até a linguagem daquela lei em 1988 é completamente diferente do que se fala hoje, né? Hoje se fala em desigualdade de gênero, naquela época nem se falava, né? Se fala muito mais no empoderamento das mulheres, né? Enfim, então, na nossa lei atual, nós queremos diversificar o conselho, nós queremos que... nós desejamos isso, né? E penso que as pessoas possam entender isso também, né? Nós queremos, na verdade, democratizar o conselho, né? Nós queremos que todas as entidades que trabalhem realmente como foco os direitos das mulheres, né? Seja na parte da violência, seja na parte da saúde, seja lá onde for, mas que trabalhem realmente, né? Nesse viés que ela tem o direito de se inscrever para entrar no conselho. Que não precise, a cada entrada, ter que mudar, né? Tem que fazer uma substituição de lei. Seria, então, uma seleção a partir de editais, essa é uma das propostas, né? Isso, a partir de uma chamada pública, de um edital, uma chamada pública, né? Que de dois em dois anos se abrisse aquele edital e aí os grupos, as entidades, os movimentos, grupo de pesquisa das universidades tivessem a chance de entrar no conselho. Então, se candidata, e aí nós vamos decidir também, né? Se for caminhando como a gente pensa que vai caminhando, nós queremos elaborar critérios também, também numa audiência pública, certo? Então, a comunidade vai ser chamada também, para a gente ver que critérios a gente vai colocar, para que essas entidades entrem, né? Então, tem tantas entidades, nós temos feito várias reuniões na periferia, né? Rodas de conversas que nós chamamos, levando a lei e explicando às mulheres o que está sendo feito em Santa Maria, né? Então, todos os grupos que nós fomos, nós fomos em sete regiões até agora, todas elas dizem, eu quero participar. Então, mulheres trans, mulheres catadoras, sabe? As negras, onde é que isso está no conselho? Onde que está representado isso no conselho? Público LGBTQIA+. LGBTQIA+, certo? Então, é mais ou menos por aí que a gente quer... E a senhora julga que hoje o conselho da mulher, ele não tem essa, hoje em dia, a formação, ele não tem essa representatividade. Não, é uma pena que eu não trouxe aqui, eu tenho um quadro com todas as leis, né? Inclusive, nós temos entidades, e eu não vou dizer aqui porque eu não quero errar, que estão desde 1988 até hoje. Quer dizer, não tem rotatividade, ele fica engessado nessa parte, ele fica engessado, né? Então, nós queremos fazer parte, o fórum quer fazer parte, mas não quer ser convidado para entrar, nem pedir para entrar, né? A gente quer entrar pelas vias certas, né? Democraticamente, a gente vai se inscrever, né? Quando for a hora, para fazer parte desse conselho. Esse modelo proposto, ele já existe em outros municípios aqui do Rio Grande do Sul e do Brasil? Você poderia dar alguns exemplos? Existe, existe. Nós não fizemos a lei sozinhas, é lógico, né? Nós fizemos um rascunho na comissão da campanha, né? Tinha uma advogada, uma assistente social e eu, né? Ali pegamos, nos assessoramos, nos inspiramos em várias leis bem democráticas, principalmente leis do Nordeste. As mulheres lá são muito avançadas. Então, os conselhos, as leis dos conselhos lá são extremamente democráticas. E com esse viés de dar oportunidade para todos, né? Para todos os grupos, os movimentos, enfim, que quiserem fazer parte, terem essa oportunidade. Nós pensamos que isso vai qualificar o conselho, né? Porque se vai ter critérios e os critérios vão estar assim, olha, será que esse grupo está trabalhando mesmo na defesa das mulheres? Há quanto tempo? O que tem feito? Não é verdade? Então, isso vai qualificar o conselho. Porque é uma coisa, desculpa interromper, porque é uma coisa que a gente nota, e eu não quero fazer, não estou me referindo diretamente ao conselho da mulher, mas a gente nota, até pela nossa própria experiência como profissional do jornalismo, da informação, a gente nota, não só aqui em Santa Maria, mas em outros municípios também, que algumas entidades, muitas vezes, por várias gestões, tem o assento na cadeira, mas, de fato, não tem um representante que participe ativamente. Também. Essa pode ser uma possibilidade de resolver esse impasse. Exatamente. Vai participar quem realmente tiver interesse de participar. Exatamente. É claro que a gente nomina ali, na nossa lei, nós previmos 17 membros, 10 da sociedade civil organizada e 7 do poder, né? Do poder municipal, estadual e federal. Então, ali está, a primeira seria a Secretaria de Desenvolvimento Social, né? Porque, no caso, o conselho fica linkado. Ele é vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social. Isso, à Secretaria, ali, esse entraria já, não teria que se candidatar. A Polícia Civil, né? Esses seriam todos indicados pelas instituições, né? Esses seriam indicados, né? O edital seria para os da sociedade civil. Toda a sociedade civil, né? Colocamos, inclusive, a Universidade Federal de Santa Maria, né? E que pode-se fazer um rodízio lá dentro, né? O hospital universitário é quem recebe mulheres, né? Em situação de violência, que foram estupradas e faz o tratamento todo lá. Então, é importante que faça parte desse conselho também. Tem tudo a ver. Claro. Então, são essas instituições, assim, que têm um foco bem forte, né? Que a gente pensa que tem que colocar. E tem mais duas modificações que a gente fez. Eu ia citar uma, que é outra que eu acho muito importante, né? Não querendo criterizar, mas que me chamou também a atenção, além da questão do edital, é a questão de um fundo, né? Um fundo. Que seriam recursos para investir em políticas, né? Não, não, para a subsistência do conselho. Porque, senão, não pode fazer nenhum folder porque não tem dinheiro. Exatamente. Entende? A senhora citou isso, inclusive, na reunião. Não pode fazer um banner porque tem que ser do meu bolso. Aquelas coisas assim, né? Então, um fundo. Eu fui, eu fui da... E da onde viriam esses recursos? Olha, o fundo teria que vir em princípio da gestão, mas, na lei, nada impede que venham de outros entes, né? Desde que seja documentado, de que seja feita a prestação de contas e tudo. Sim. Né? Eu fui conselheira do Conselho da Saúde por muitos anos, representando a universidade. E nós tínhamos um fundo lá. Um fundo pequenininho, mas nos permitia fazer capacitação dos conselheiros, nos permitia fazer camiseta, banner. Então, são coisas assim. Não é para fazer viagens à Brasília. Não é nada disso, né? É para ele poder ter uma certa autonomia financeira para fazer alguma coisa. Porque isso não acaba... Porque isso não acaba... Fica engessado, né? Fica engessado, né? Fica engessado. E tem mais outra mudança que é... Deixa eu me lembrar, é o fundo. Ah, nós estamos pleiteando também que o conselho seja não só consultivo. Também deliberativo. Ele também seja deliberativo. Que ele tenha o poder de deliberar sobre políticas públicas. Como, por exemplo, hoje é o Conselho da Saúde. Ele também é deliberativo. Exatamente. Tudo tem que passar pelo conselho, né? Nós não sabemos se todas essas... Se todas essas modificações... Como que vão ser aceitas, né? Mas nós sabemos que é o mais democrático que existe por aí, né? Tem, inclusive, parece que algumas pessoas... A gente ouve, às vezes, né? De que isso vai excluir alguma participante, algum... Não é nada disso. Nós não queremos excluir ninguém. É exatamente o contrário. Nós queremos inclusão. Dar oportunidade para todas. E aí as pessoas vão trabalhar nessa temática com afinco para amanhã ou depois fazerem parte do conselho. É isso que a gente quer. É isso que a gente deseja. E como é que estão as tratativas, né, com o governo municipal? O fórum já se reuniu depois que encaminhou essa proposta e sugestão aqui para a Câmara de Vereadores, né? Como nós já falamos, já foi até, inclusive, aprovada na comissão. Vocês têm mantido um diálogo com a Prefeitura, né? Porque agora é a Prefeitura que tem que executar, né? Sim, sim. Nós temos mantido um bom diálogo, sim. Nós notamos, assim, que a gestão municipal atual, ela está aberta para essa questão. Inclusive, nós fizemos, em 2019, uma primeira reunião com o prefeito Pozo Bom, lá no Juizado de Violência Toméstica, já falando do centro de referência. E, lógico, ele estava no final de gestão. Ele não tinha como, ele não tinha orçamento mais, né? Mas ali a gente nota que já teve uma... que a gente já sensibilizou para a coisa, né? E nós notamos e esperamos que isso seja... Ai, essas máscaras incomodam, né? Que isso seja bem duradouro, né? Que realmente a gente consiga junto construir, juntos construir. Então, eles têm ouvido bastante o fórum, né? Tanto que já parceriamos, né? No centro de referência. E quanto à lei, ela foi votada na comissão aqui, por unanimidade também, dia 21. Dia 21. Agora, a comissão de direitos humanos vai encaminhar para a gestão. Depois que encaminhar para a gestão, nós vamos marcar uma reunião para fazer uma entrega simbólica ao prefeito, né? E dizer da nossa expectativa, né? Em relação a esse outro desafio, né? Porque se a gestão está preocupada, né? Parece preocupada, sensibilizada com a necessidade de desencadear dispositivos em busca de políticas públicas para as mulheres. O Conselho é uma política pública. É uma política pública que defende os direitos das mulheres, né? A primeira política pública com vias de gênero que foi criada no Brasil foi em 1985, em São Paulo. O Conselho da Condição Feminina nasceu com esse nome, né? Então, foi a primeira política pública. Então, é considerada política pública. É uma política pública importante. Então, nós achamos que vai ao encontro daquilo que a gestão está querendo abarcar. Sim. A senhora citou uma coisa que me chamou a atenção agora com relação à questão do centro de referência, né? Que seria um espaço quando, se de fato se consolidar, né? Um espaço para também contemplar o público masculino também, de certa forma, chamar o público masculino para essa responsabilidade de também se colocar contra a violência das mulheres. É importante trazer os homens para esse debate? Com certeza. Santa Maria já está muito aquém dessas iniciativas todas. E nada impede que um centro de referência faça grupos reflexivos de homens. A gente tem, em várias cidades do Brasil, esses grupos reflexivos, o Juizado e a Violência Doméstica, né? Eu fiz um trabalho quando a gente fez o... quando nós fizemos o nosso projeto da campanha, eu estava lá no Juizado trabalhando, ajudando eles, né? Em algumas coisas. Então, lá que a gente desenhou esse projeto da campanha Santa Maria 5050. Depois eu quero falar um pouquinho sobre o nome dessa campanha. Então, poxa, não sei que fio que eu estava. Não, a senhora estava falando da questão da participação dos homens, quanto é importante, né? Ah, tá. Isso. Então, enquanto eu estava lá, inclusive fiz um curso à distância, com mais duas ou três colegas, para nos capacitar para fazermos grupos reflexivos com homens, né? Na... no Juizado, né? Mas isso tudo caiu por água abaixo, inclusive a nossa campanha, que tinha muitas ações presenciais, na rua, nos restaurantes, nos bares, nas escolas, foi abaixo em março de 2020, quando veio a pandemia. É, nós íamos, nós íamos lançar no dia 21 de março, na praça, já estava tudo, já estava tudo organizado, programado. E, se eu não engano, dia 12 ou 13, né, foi, veio aquela notícia da pandemia, e que as pessoas não podiam se aglomerar, e a gente daí desistiu dessa parte. Mas nós continuamos trabalhando, né, online, em muitas coisas, tanto que esses dois produtos aí já estão aí, né, para nos mostrar. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Recentemente, foi criado, há cerca de alguns meses, né, foi constituída aqui a Procuradoria da Mulher, aqui no Parlamento Municipal. Como a senhora avalia essa iniciativa, né, da Procuradoria do Parlamento, tem uma Procuradoria, um espaço, né, para tratar também, de certa forma, de vários segmentos que dialogam com o fórum, né? Isso, ah, eu acho maravilhoso. Eu acho que é mais um instrumento que a gente tem, que as mulheres têm, né, e que pode contribuir mais adiante com o Centro de Referência, né. O Centro de Referência, ele vai, ele vai coordenar a rede, ele vai coordenar a rede. Olha, agora a senhora precisa ir lá, a senhora vai conversar com o advogado, vai conversar com a psicóloga, aqui conosco, depois a senhora vai lá em tal lugar, entendeu? Então, logicamente, a Procuradoria está dentro disso aí. Claro. É um avanço, eu considero um avanço, assim como considero um avanço também o Centro de Referência e um conselho representativo, né, que seja, porque assim, ó, um conselho, um conselho, ele é uma instância de controle social, como a gente sabe, né? Então, ele, ele precisa saber qual é o papel dele para que ele consiga juntar as mulheres, trazer as mulheres, conhecer as demandas dessas mulheres para que se consiga encaminhar para a gestão e, junto com a gestão, construir políticas públicas. Sem isso, não, não se constrói política pública. Tem que ouvir as mulheres, tem que ouvir as mulheres. E que mulheres são essas, né? A gente tem que saber também. Claro. Nós estamos, né, no... Eu queria... Nós estamos, assim, eu vou lhe dar um espaço para falar dos 50, 50 que a senhora está, né? Não, vai ter, tranquilamente. Eu lembrei agora. Nós estamos entrando aqui no Outubro Rosa, né? Que é uma campanha nacional, periodicamente acontece todos os anos, né? De prevenção ao câncer de mama. Como é que está essa situação, assim, aqui em Santa Maria, né? A questão dos exames, o diagnóstico, da prevenção, vocês também atuam nessa área também, na questão do Outubro Rosa? Nós temos... nós vamos desenvolver várias ações no Outubro Rosa, mas ações, como eu te disse, amplas. Bem amplas, né? Bem amplas. E eu não tenho condições de te informar, né? Teria que saber aí com a enfermeira Bruna, da Secretaria de Saúde, que é quem coordena a política de saúde da mulher, para ver como é que está, tá? Se as mulheres estão tendo acesso, não estão tendo... Porque não adianta, né, tu dizer, olha, vai lá e vai fazer a tomografia e não existe a tomografia. Claro. Né? Por que o nome 50-50? Tá bom. A gente quase que é esquecendo. O nome Santa Maria 50-50, ele vem de uma estratégia da ONU Mulheres, do Planeta 50-50, que é uma estratégia da ONU Mulheres, por alcance da Agenda 2030, tá? No seu objetivo quinto, que é igualdade de gênero e empoderamento de mulheres e meninas. Então, nós nos apropriamos, né, daquele objetivo e montamos o nosso projeto pensando que Santa Maria também pode lutar, né, por igualdade de gênero e empoderamento das mulheres. A gente sabe que isso não vai acontecer plenamente até 2030. A gente sabe que não. Mas se a gente não tiver estratégias dessa natureza e não ficar, sabe, pressionando, as coisas não acontecem, né? A gente antes estava comentando, né, as políticas para as mulheres, elas nunca nos foram dadas, né? Elas sempre foram conquistadas pelas mulheres, pelas feministas, né, que estão sempre na luta, né? Por mais espaços para as mulheres, por direitos de oportunidade, direito por igualdade com foco nos direitos e nas oportunidades, né? Nós não queremos ser igual aos homens, porque nós nunca vamos ser, fisicamente, nós nunca vamos ser, e os homens também nunca vão ser igual, né, as mulheres. Nós queremos a igualdade de direitos, é o que está na Constituição, homens e mulheres são iguais perante a lei, né? E queremos oportunidades iguais também. Queremos dividir as nossas tarefas dentro de casa, por exemplo, para que a gente também possa ter tempo para, de repente, fazer coisas fora, né? Que os homens têm mais possibilidade, porque as mulheres cuidam mais, têm essa tarefa do cuidado, né? Das crianças, dos idosos, do domicílio. A gente precisa que os homens entrem também para ter casa. Claro. Maria Celeste, estamos chegando ao final do nosso programa, infelizmente somos limitados pelo tema. Nós gostaríamos, assim, em um minutinho, se possível, tu passar para o telespectador que nos acompanha, os contatos, para, de repente, quem queira fazer um contato com vocês, querer participar de uma reunião, uma entidade que ainda não está presente, queira integrar. Sim. Bom, nós temos uma reunião por mês do Fórum, né, de Enfrentamento à Violência, essas reuniões têm sido online, obviamente. E nós temos uma reunião, a desse mês de outubro vai ser exatamente na sexta-feira, geralmente é nas sextas-feiras de tarde, tá? Todas as pessoas que têm um envolvimento, ou que gostem desse assunto, podem entrar no Fórum. Não precisa ser uma entidade, tá? Nós temos muitas pessoas físicas lá no Fórum, sem problema nenhum, né? E aí nós temos o Face do Fórum, nós temos o Instagram do Fórum e da campanha também. Então, é só vocês procurarem. A campanha, sempre a gente coloca Santa Maria 5050 no Google, já encontram no Face mesmo. Tanto um como o outro tem Instagram e Face. É o que a gente consegue por enquanto, né? Não temos uma sede, não temos telefone. Então, tanto no Instagram quanto no Face, é só colocar 50, Santa Maria 5050 que vai achar as redes sociais de vocês. Isso, isso, exatamente. Então, Maria Celeste, muito obrigado mais uma vez. Sucesso, né, em todas as pautas aí do Fórum, né, e de todas as entidades. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, né, porque é tão bom que no momento que a gente pode esclarecer, né, ao público, o que realmente, né, a gente está conseguindo fazer. E acho que realmente é um ganho para Santa Maria, né, Santa Maria está conseguindo entender, né, essas pautas tão importantes, tão importantes. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado. Também gostaríamos de agradecer a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento. E também a toda a equipe da TV Câmara, pelo trabalho construído de forma coletiva. Muito obrigado e até o próximo Câmara Entrevista. E até o próximo Câmara Entrevista.